Olá meninas, hoje passamos a tarde fazendo máscaras e essas máscaras agora vai com uma faixa, certo? Quem quiser levar faixa, porque conforme a pessoa vai usando, ai que fofa né, ela é uma linda, que a Luana é a mãe da Manu, é minha sobrinha, tá gente? Nós moramos em Portugal. Oi! Oi! Já estou aqui há 11 anos em Portugal, para quem não sabe. Então nós estamos aqui fazendo estas faixas turbantes, você coloca um botãozinho, olha o tamanho do botãozinho, para você colocar a máscara. Eu acho que depois dessa quarentena nós vamos ser obrigados a usar máscaras, imagina se todo dia, ali o dia todo usando os elásticos, vai machucar a orelha. Então, aqui está uma sugestão. Você que está em casa, costureira, faça para vender, para você ter uma rentabilidade a mais, tá bom? Então eu vou passar para você o passo a passo, é muito fácil. Acho que em questão de 15 minutos você faz uma faixa turbante. Acompanhe aí, para você começar a fazer esse turbante, faça o molde, tem 24 por 19, certo? Você meça a folhinha aí, olha, 19, 24. Escreve aqui dobrado, tá? Tem uma dobra no tecido. Então você faça isso e coloca o molde na dobra. Então vai ficar 48, certo? Então aqui tem 48 por 19. A faixinha que vai o elástico tem 21 por 8. 21 por 8. Então vamos lá. Vou costurar essa reta e a faixinha também. E a faixinha também. E a faixinha também. aberta os dois lados. Vai no ferro e passa desse jeito, ok? Vai lá no ferro e dá uma passadinha. Assim. E aqui também. Deixa a costura no meio. O elástico tem 2 por 11. Você vai colocar aqui dentro. Quando chegar aqui, não puxa tudo. Já prende. Segura e passa de novo. Olha, a costura está aqui. O meio está aqui da costura. Vai colocar aqui. O meio da costura está aqui em cima também. Vai fazer isso. E coze. O outro lado, a mesma coisa. Vai até lá. Coloque um lado e coloque o outro. Veja. Olha, esse está por cima. Então esse por cima. Tem que estar certinho, olha. Esse por cima e esse por cima. Aqui e aqui, olha. Já está pronta. Do elástico para cá. Do elástico para cá. Você mede 5 cm. Coloca um alfinete. Olha, o final do elástico aqui. E coloca o botãozinho que você escolher. Certo? Pode ser menor, gente. Eu estou colocando esse, é o que eu tenho. Vou colocar dos dois lados e já mostro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.